Mas que o estado decidiu na ponta de entrada de Sira, Hanesan Arya, Tassi e Noraemaran continuam a ataca durante o período de estado de emergência, onde evita a transmissão de covid-19. Mas bem, é terreno no ataca da comunidade e a mota em Nebelabesik e a fronteira entre Timor-Leste e o Indonésia continuam a estar a ilegal. Mas que não é unidade de resposta rápida se a situação centro integrado à gestão crise e a fronteira. La bela é a quarentena, mas cidadão ser nebe tamassai ilegal fronteira. Tamba a quarentena lei a facilidade. Coordenador Pilar IV, Ministro de Saúde e a fronteira Manuel da Cruz Atete. Mas que a construção quarentena e a fronteira mota em finalizou-na. Mas bem, o facilidade nebe sido completo. Tamba nem comunidade nebe tamassai ilegal. Tem que quarentena ir adilir. O local tem imóvel. Ilegal business. Ela é a família. Isso acontece. A gente tem que fazer isso. 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 Sempre. A gente tem que fazer isso. Atender, a gente tem que ser concentrado. Depois, a gente tem que contactar com a Comissão da Cruz Atete. E a nacional, o que está fazendo é direto para a questão dele. Agora, a quarentena está estabelecendo, então, a gente tem que bater dele. Quando o baileiro vice-presidente de comissão é o Parlamento Nacional, Fabião Oliveira Hateten, mas que a construção quarentena não é remata a uma, mas que se dá a cumprência e requisitos, o seu organismo é o Saúde. Também o representante povo não é suzer para o Ministério do Saúde, atua a recondição não é, também é um orçamento, para a sua facilidade será não é. O objetivo para a fronteira é construir, para a construção, para a reabilitação, uma bazar tradicional na fronteira, que não é que se for a fila, se for a fila, se for a carantina. E a tarefa é muito bem, para a reabilitação rota e falta de condições para o que precisa de dia. Saída não precisa de dia. Exemplo, a gente tem que ter um curso de água, mas não tem que ter raio. não é, não é, ela aprecia requisitos, ou seja, não é, vai sair da carantina. Então, precisamente, mas que a gente, o que a gente, o que nós, temos o centro de gestão de covid, para a tarefa, é que ela facilita a cama ser, não é, que ela é, ou seja, o quarto ser, não é, para estar criando condições ainda, a orçamento, não é, que a porta está com a covid, e também é, criando condições, Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.